E aí fala assim, como que você utiliza o seu dinheiro? Você utiliza da forma que você quiser, tá? Você pode usar a previdência da forma que você quiser. Quem determina o que vai ser feito com a previdência é você. Por mais que lá no começo você falou pro gerente que você quer se aposentar, no meio do caminho você fala, não, não, eu desisti. Muitos têm dúvidas de como que é uma previdência e como que eu faço essa previdência. Cara, primeiro vamos entender, né, sobre em que momento que eu posso fazer isso, tá? Uma previdência privada, não a previdência do INSS, não, é uma previdência privada, você pode fazer quantas você quiser. Então se você quiser abrir uma previdência no Safra, você pode. Se você quiser abrir uma previdência no Nubank, você pode. Se quiser abrir uma previdência na XP, você pode. Você pode ter quantas previdências você quiser. Isso significa que se eu fizer a previdência, eu vou me aposentar? A previdência, você pode fazer o que você quiser. Você pode determinar que ela será uma renda vitalícia, ou seja, pelo resto da sua vida. Você pode receber o dinheiro da previdência privada. Você pode receber parcial. Você pode escolher receber parcial. E você pode pegar, investir na previdência e, no meio do caminho, você mudar a estratégia da previdência ou chegar no fim da previdência e você falar eu não quero me aposentar. Eu quero resgatar o valor total da previdência. Você pode. Quanto mais tempo você manter a previdência ativa e paga, menor é a taxa de imposto que você tem sobre ela. A incidência de impostos é menor quando você mantém a longo prazo. Então, para você entender o seguinte, se você pensa em aposentar ou fazer uma aplicação em uma previdência a longo prazo, 10, 15, 20 anos, quanto maior o tempo na previdência, menor a incidência de impostos. E aí nós temos algumas previdências de corretora de banco digital, de algumas associações e cooperativa. Então, só um alerta para vocês, que quando vocês forem fazer previdência com cooperativa, certifique-se que essa previdência não está atrelada somente caso você se aposente. Porque tem cooperativa que ela coloca uma previdência para você que você não consegue resgatar. Não é resgatável. Então, a cooperativa tem muito isso e você acaba não perguntando, o gerente também acha que não sabe e você acaba fazendo sem saber. Toma cuidado, tá? Agora, previdência de banco digital, de banco privado e banco estadual, como o PH econômico, o Banco do Brasil, o BRB, o Banco do Sul, o Banco do Nordeste, normal. Quem confia, normal. Aí agora nós temos dois tipos de previdências, a PGBL e a VGBL. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que significa cada uma delas para você entender direitinho a tributação de cada previdência. Então, vamos ler juntinhos aqui. PGBL ou VGBL? Qual que é melhor para mim? Quando você faz previdência, eu já vou explicar o que que incede a ela e também o que ajuda você com a instituição. Essas siglas se referem à modalidade de planos de previdência. PGBL é indicado. Então, vamos lá. PGBL, gravem aí. É indicado para quem declara imposto de renda, pessoa física, pelo formulário completo e contribui para o INSS. Então, se você... Vamos lá, tá? Você é uma pessoa física, você está fazendo uma previdência privada e você contribui para o INSS. Você paga lá direitinho o INSS para se aposentar. Beleza? Então, nesse caso, é indicado para quem declara imposto de renda pelo formulário completo, ou seja, você declara a declaração de imposto de renda. Ela é completa ou não completa? A completa, você determina todas as informações que é exigida na declaração. Tá? E você pode abater 12%, né? Desse valor que é o teto. Vou explicar para vocês. Então, é indicado para quem declara imposto de renda no formulário completo, contribui para o INSS. Neste caso, você pode deduzir suas contribuições, aportes, até o limite de 12% da sua renda bruta anual. No momento do resgate ou recebimento da renda. O imposto de renda é aplicado sobre o valor total utilizado. Isso no PGBL. Tá? Então, se você se encaixa neste perfil, você paga, você paga o INSS, você declara imposto completo. Então, para você, tem que ser a PGBL, você pode deduzir 12% do valor bruto, da sua renda bruta. E no caso, a VGBL, você tem aí, ela é indicada para quem faz a declaração anual pelo modelo simplificado. Então, aquela declaração simplificada, você declara que você recebe X valor, só isso, não é obrigado a declarar aquelas negociações que acontecem com a completa. A completa, você declara bancos, financiamentos, carro, casa, conta corrente, aquela coisa toda, a simplificada, você não tem essa artimanha. É indicado para quem faz declaração anual pelo modelo simplificado que é isento ou declara ou deseja aplicar mais que o limite de 12% do PGBL em previdência. No momento do resgate ou recebimento da renda, o imposto é aplicado somente sobre a rentabilidade do valor total utilizado. e tributação progressiva ou regressiva o que significa isso? Então, na previdência PGBL e VGBL existem as duas diferenças entre declarar a completa e a simplificada. Em deduzir 12% do salário da renda bruta e não deduzir. Aí tem a progressiva e a regressiva. É aquela que na hora que eu resgato desconta o imposto total ou vai descontando conforme vai fazendo aportes. Então, existem essas duas diferenças também de PGBL. Então, PGBL e VGBL ela é simplificada ou completa ela é regressiva ou progressiva. Então, vamos lá. Tributação progressiva ou regressiva? Essas são as formas de tributação de imposto de renda ao realizar resgate ou iniciar recebimento de renda no futuro. A tributação progressiva será com base na alíquota única inicial de 15% de forma antecipada da fonte com o posterior ajuste na declaração anual de imposto de renda conforme a tabela progressiva vigente. Enquanto a tributação regressiva ocorre de forma definitiva na fonte sem possibilidade de compensação de valores na declaração do imposto de renda quanto mais tempo sua reserva permanece no plano menos imposto você paga pois alíquota são decrescentes podendo chegar a 10% do imposto de renda. Você imagina você ter que deduzir 22,5% deduzir 15% deduzir 19% chegar a um patamar assim de imposto de 10% de taxa de redução de 10%. Então quanto maior é o tempo que você manter a previdência menos impostos você vai pagar na previdência. Leandro eu fiz uma previdência no Itaú e me arrependi no Itaú está pagando 0,98 e é uma PGBL só que eu encontrei agora no Safra uma previdência que está pagando 1,15 e também é PGBL o que eu faço? Eu arranco do Itaú o saco pago o imposto e o que sobrar eu aplico no Safra ou eu faço uma portabilidade? Nem precisa perguntar o melhor é fazer a portabilidade que previdência se faz portabilidade eu posso fazer uma portabilidade tirando do Itaú e levando pro Safra eu posso tirar do Itaú e levar pro Bradesco eu posso tirar do Bradesco e levar pro Santander eu posso tirar da Caixa e levar pra ir pro Brasil quantas vezes eu quiser respeitando as regras de cada previdência e aí fala assim como que você utiliza o seu dinheiro? você utiliza da forma que você quiser tá? você pode usar a previdência da forma que você quiser quem determina o que vai ser feito com a previdência é você por mais que lá no começo você falou pro gerente que você quer se aposentar no meio do caminho você fala não, não eu desisti eu vou sacar esse dinheiro por exemplo só pra você ter ideia tá? vamos fazer uma continha básica aqui continha de padaria que a gente fala, né? vamos lá vamos supor que a previdência você coloca por mês aí é... 500 reais por mês 500 reais por mês eu não vou incidir juros tá? só vou fazer uma continha boba aqui aí você durante 12 meses tá? 500 vezes 12 6 mil e você pagou isso durante 15 anos tá? vezes 15 90 mil reais aí sobre esse valor rendeu juros aí pra você e tudo mais né? nesse valor você ia aposentar com 400 reais por mês dá um exemplo aí chegou lá no final dos 15 anos você falou assim não, eu não quero pegar 90 mil reais eu não quero aposentar pra ganhar 400 reais por mês eu quero pegar esses 120 mil reais que tá aplicado aí e desse dinheiro eu quero investir em outro fundo que está pagando aí 12,5 ao mês ao ano 12,5 ao ano 13,5 ao ano mais que 1,2 ao mês então você pode decidir não querer se aposentar com a previdência retirar o dinheiro aquele todo capital que você aplicou e aplicar naquele banco que você tá vendo que tá tendo uma rentabilidade maior que a aposentadoria agora o que dá pra você fazer é o seguinte é entenda bem imagine você imagina você tá com uma com dois vamos falar que você paga dois uma aposentadoria você quer se aposentar com 3 mil reais então você paga uma aposentadoria pra receber 3 mil por mês você quer se aposentar durante o valor de 3 mil reais por mês aí chegou no final da previdência pra você se aposentar por 3 mil por mês você viu que aquele dinheiro total capital que você aplicou se você tirasse de lá tirasse de lá e aplicasse no banco que está pagando aí uma LCI de 14% ao ano estaria te pagando mais que os 3 mil que você estaria aposentando então o que você fala pro gerente não, não, não quero aposentar não eu quero aplicar nessa LCI que está rendendo mais e vou ganhar muito mais que 3 mil por mês então dá pra você fazer essa flexibilidade é flexível é lógico cada previdência tem um tipo de performance então por isso que é interessante você perguntar pro gerente se durante o caminho da previdência você consegue retirar o dinheiro e não aposentar ou durante o caminho eu posso mexer com a previdência e trabalhar ela em outro fundo por exemplo eu tenho uma previdência no Uniprime e a cada seis meses eles olham pra mim como que está essa previdência então ela é flexível pra poder tirar dali e trazer pra cá pra você não perder dinheiro com ela porque tem previdência que paga exemplo 0.15, 0.30, 0.50, 1, 1.2 e tem previdência que dá negativo então tem que ficar atento a isso também sobre essa situação então quando fizer uma previdência é interessante falar com o gestor se você tem a flexibilidade de movimentar essa previdência durante o caminho e se é possível também você quer se aposentar mas se você decidir não se aposentar se é possível você também retirar o dinheiro e fazer uma aplicação tá? só pra ficar claro pra vocês essas jogadas da previdência aí tá? 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 tá?